Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais, da Catarina, do Petrúquio e do Tobi. E aí, gente? No vídeo de hoje, a gente resolveu mostrar pra vocês a nossa farmacinha. Gente, a gente tem uma farmácia, onde tem as coisas básicas pra nós cuidar dos nossos amores, até nós conseguir chegar até a veterinária. Galera, pode sentar aí, que eu vou mostrar pra vocês as caixinhas, é coisa. Vou começar com as coisas eletrônicas aqui, ó. Primeira coisa é o inalador, né? Eu só comprei pra eles, nunca eu usei, eu e minha mãe usamos. Não, só deles. Coisa deles. Eu acho que eu já mostrei pra vocês nos vlogs, né? É esse aqui da Hong Kong, ó. Diz que esse aqui é silencioso. Aí ele tem as máscaras, né? Tem de infantil, adulto. E esse aqui é o que a gente usa. E o negocinho de nebulização, que é o que a gente usa, que já fica aqui no esquema, né? No jeitinho. Então é isso aí. Aí, a gente tem a balança. Aquelas balanças. Na chope você consegue encontrar, acho que uns 20 pontos você compra uma. A gente tem a tempos, gente, e ela é muito boa pra você pesar bastante coisa. Tem uma bolsa térmica? Eu não gosto. Mas eu comprei pra ver se era legal. E não é. E não é. Ela não esquenta o suficiente, igual quando eu precisava deixar eles aquecidos. Não foi. Essa aqui deve ser boa pra você pôr em si mesmo, quando você machuca, alguma coisa assim. Aí aqui, separado, tem soro fisiológico. Tem o negócio de cocô da Catarina que eu ganhei, que eu falei pra vocês, né? Que eles ganharam aqui. E não tem onde colocar, porque, gente, é muita coisa. Aí eu vou começar com essa caixinha preta aqui, ó. E eu vou guardando. Certo. Tem essa caixinha preta. Então vamos ver o que tem aqui dentro. A gente tem cotonetes. Uso bastante, porque eu limpo a orelha dele sempre. Algodão. Aqui tem luva. Tem gase. Tem seringas. Termômetro. Esse aqui é só deles. Esse termômetro. Quando eles ficaram gripado, minha mãe só comprou. Não foi caro, gente. Dá pra ter de boas. O cortador de comprimido. Esse aqui é muito legal. Eu não conhecia. Eu conheci através do canal. Cortador de unha. A gente tem esse cortador e tem um outro. Que eu vou achar. Eu vou encontrar. Eu não achei. Esse aqui, ó. Eu ainda não usei. Tá no negocinho. Comprei por esses dias. Esse. E tem essa outra tesourinha. Essa aqui eu comprei. Da Chalesco. E essa aqui eu comprei na Daiso. Essa aqui tinha sumido. Aí eu tive que comprar outra. Tá dentro do sofá. O que mais? Um aplicativo de remédio. Pentinho pra pulga. Esse aqui é muito bom, gente. Você não tem. E não sabe se os seus gatos tem pulga. Sei lá. Dá pra você tirar com isso aqui. E pôr dentro de um potinho com álcool. Né? É bom. Dá certo. Tem o conta-gotas. Dependendo do que eu tenho que dar. Esse conta-gota é bom. Aplicador de comprimido. Tem o puxador de cocô. E eu emprestei pra sua tia. Ah. O que mais que tem aqui? Tem outro pentinho. Esse também comprei na Daiso. Esse aqui eu comprei na Shop. Esse azul. Acho que com 10 contos você compra um. Aqui tem a... A Fulminator. A gente só comprou essa aqui. E, gente, ó. Não tem como. Tem outra escova aqui, ó. De tirar a pelo. Aí tem mais gases. Lufinha. Bastante linda. Tô bastante... Por enquanto é isso. Vou pegar outra caixa. Aí a gente tem esta segunda caixinha, ó. Não tem que dar. Quase. Nossa, verada. Acabei de comprar. Tem mucosovan. Xarope pediátrico. Não leva em conta o que eu tô mostrando pra você fazer no seu gato, tá? Tem que saber pra que usa, gente. Pelo amor de Deus. Essa pomadinha aqui que é pra otite. Tem esse prednisono. Isso tudo a gente já usou pra alguma coisa, certo? Pedinisona. Sobrou uma caixinha de... Xeme e tal. Esse aqui foi devastador aqui, galera. Todo mundo se cagou até. Esse aqui foi quando o Simon ficou ruim, que ele era neném. Tinha que ser suspensão, né? Ó, esse com gerdecida foi pra Jesse, né? Ao corte. É, mas esses a gente foi juntando ao longo do tempo do uso, né? Esse aqui é um antibiótico que eu dei pros quatro nenéns. Quando eles ficaram gripados. O ideal é você ter um parfebre, um antibiótico de amplo aspecto, um antialérgico. Ó, de vetimax suspensão pra filhote. Calma, vet. Antialérgico, metiportem. Esse é calmante. Tem o basquen. Isso tudo com o tempo, gente. Foi juntando, né? Zelotrio. Ó, a orivete. Essa é a original, né? A outra similar é essa origem aqui, ó. Original. O que mais? Tem pasta de dente. Que eu nunca consegui escovar o dente deles. Com essas pastas. Metiportem. E tem outro metiportem aqui, ó. Dessa caixa são esses remédios. Bastante coisa, né? Vou pôr esse aqui aqui, porque, pelo amor de Cristo. Né? É. Se ele não me faz isso, meu Deus do misericórdia, eu vou chorar. Vou cuidar pra eles hoje de novo. Imagina se quebra. Chorei largada. Aí vou guardar aqui e já volto pra terceira e tem a quarta. Essa segunda caixinha aqui, aqui tem remédio que abre o apetite, tem bastante... É, esse é o remédio da minha mãe. Tem esse de emergência floral, gente, tem muito floral aqui. Tem bastante florais. Tem as lavandas, que é pra pôr no... Tem essa, é uma vitamina, é uma vitamina... Ó, floral. Tem essa vitamina aqui pra os pelos. Os pelos, aqui tem catnip. Tem catnip spray, ó. Líquida, né? Aqui tem o mucosovan pra inalação. Esse aqui é pra você fazer nebulização. Isso. Aqui tem remédio de nariz infantil, porque eu usei, foi bom. Esses dois aqui é meu. Tem floral aqui também, ó. Tem várias florais. Vitratina e hiperatividade. Esse aqui é agressividade e dos fogos, que a gente vai usar logo mais. Eles têm medo de fogos. Eu tô com medo só dos cachorros. Vocês fazem alguma coisa especial? Se vocês fazem, conta aí, o que eu faço com os cachorros? A Nana mais me ensinou, ó, aquele, a amarrar. O quê? Um jeito de amarrar os cachorros. A roupa neles. Não lembro. Não sei o que ele é. Ah, eu não lembro não. Depois você me ensina aquelas, né? Me ensina quando eu faço com os cachorros. Você passa aí por baixo deles e ele se sente que alguém tá segurando neles. Foi você que ensinou, não eu? Foi. Então você fala que a gente ensinou quando você lembrasse. E chá de camomila. Bom, a gente vai fazer. Se você tem algo aí também igual a minha mãe aqui, conta pra mim aí nos comentários, certo? E vamos para a última caixa. Essa aqui. Vocês tem farmácia aí, galera? Conta para nós. A gente hoje acordou gripada, não conseguimos gravar nada. Estamos só o pó. Aí minha mãe foi arrumar essas coisas e eu falei assim, ah, deixa eu mostrar pra galera como isso. Como a gente tem bastante coisa aqui, minha nossa. Vitamina C, Clicopan, tem outro vermivete. Quando eu tinha CNPJ, eu comprei. Calma, Bet, menina, que vermivete. Deve que vocês sabem ler, né? Essa pomadinha aqui que eu uso no Cláudio, na boca. Aí aqui tem colírio da Simões. Mas o Tobramicina é bem melhor. É esse aqui, ó. Tobramicina. A gente não fica sem. Esse não dá pra ficar. Aquele ListerCamp que eu mostrei pra vocês, a gente ainda não usou. Estamos na lista. Porque tudo que a gente vai usar, a gente tem que gravar pra vocês, né? Então, é retardado um pouco, né? A gente tem que retardar um pouco o uso, porque eu preciso mostrar. Furanil. Bom. O que mais? Tem o Nutrifool Cat. Tem esse Fitocalmin. Vou falar pra vocês. Acalma o Catarino Petrofi, não. Aqui tá não, tá? Tem esse aqui que é... Como é que as meninas falam? Homeopata, né? Homeopatia. De imunidade. Paguei. Esse aqui é um suplemento, ó. Pra gatos. A gente mostrou como vitamina, mas é suplemento. O que mais que temos? Gente, é lérgico. Ó, o Sara logo pro rabinho. Esse aqui é da Miguel. Quando o Miguel tomava remédio, era esse remédio aqui que ela tomava. Só tem o fracinho. Aqui tem o Traconazol, que nós deu o currado. Tem o Traconazol. Tem esse aqui, gente. Queiravite. É muito bom isso aqui. Não tenho o que dizer. Nossa, é uma loucura. É caro, mas é bom. E Traconazol. Minha mãe comprou assim. Depois ela mandou manipular. Que sai mais em conta, né? Tem a Novalgina. Se você tem problema com dar de pirona, essa Novalgina aqui, monohidratada, ela não espuma a boca. É boa. Né? É ótima. Não tem gosto ruim. Até você que tem problema com tomar, que eu detesto. Acho gosto péssimo. Essa aí é de boa. Não tem gosto ruim, não. E é isso. O que você tem aí? Mostra pra nós. Eu tenho aqui meloxivete. Meloxivete. Essa aqui acho que é da Meloxivete. Essa aqui foi dos cachorros, quando eles operaram. Meloxivete. É, a mesma coisa. Tem um comprimento. E esse aqui? É petisporin. Petisporin. Isso tudo é que a gente usou por algum motivo. E ficou, né? Aí você vai guardando. Você já sabe pra que você usou. Daí você tem uma noçãozinha, mais ou menos, do que você pode... Essa tomadinha aqui também nós comprou. Do que você pode dar. Mas lembrando, né? Nada substitui veterinário, dependendo do caso do seu bicho. Às vezes a gente consegue... Vem pra cá. Cola aqui. Quando eu vou na veterinária, que é a doutora Cláudia, nossa veterinária, eu cato os antibióticos, tudo que eu tenho aqui. Isso aqui. Os remédios, tudo que eu tenho. E levo essa caixinha. Chego lá, eu ponho lá em cima e falo pra ela, pode examinar. Ela sempre fala, traz a caixinha, traz a caixinha. Traz a caixinha. Eu levo a caixinha. Então, ela pega essa sobra, essas coisas que eu tenho. Aí ela examina e diz pra mim, olha, Silvana, pode usar esse. Esse aqui dá pra vários dias. Depois você completa com esse, tem que comprar, talvez tenha que comprar, você compra. Mas ela examina a minha caixinha. Ela examina. Aí ela diz pra mim, isso, 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 você pode usar. Por isso que eu tô falando pra vocês, né? Uma boa veterinária, então eu acredito que vocês, quando vocês for pra uma veterinária, eu acho que vocês podem pegar os medicamentos que vocês têm em casa, colocar na bolsa e chegar lá e falar, ó, eu tenho muitos gatos pra cuidar, então vocês têm que me ajudar, né? O veterinário, ele tem que ser nosso amigo, né? Tem que ser compreensivo, né? Tem que ser. E tem que ser pela causa. Se o veterinário, ele não é da causa, ele é dessa causa, aí é outro papo. Ele não vai querer nem que você apareça com algum remédio lá, porque ele vai falar, você tá querendo ser veterinário? A doutora Cláudia, ela é da causa animal. Ela é. Então, ela sabe exatamente... Ela diz que ela se apaixona pelos pacientes e tá tudo perdido. Ela sabe exatamente com quem que ela tá falando, que a gente resgata e que a gente tem dificuldade, que as coisas não são fáceis, né? Então, quando eu chego com a minha caixinha, ela já sabe do que se trata. Um dia eu vou tentar mostrá-lo pra vocês. Ela é tudo de bom e um pouco mais. Então, eu digo pra vocês, põe uma caixinha aí do lado, todos os medicamentos que vocês usarem e ainda tem outra coisa que eu faço, turma. A Leão tá com Zeus. Com Zeus? Ô, Zeus, dá aqui pra mãe. Eu tenho uma caixinha. Hoje, quando eu tava organizando, eu tenho uma outra já cheia. A gente, um caderninho. É. Agora ficou mais fácil caixinha. Eu coloco todas as bolinhas. Todas, turma. Todas, ó. Tá cheia. Tá vendo? Eu junto todas e vou colocando aqui. Às vezes, tem um determinado medicamento e você quer saber os princípios ativos, pra que que serve, quantos dias vai dar. Guarda sempre, ó. Eu tenho uma pasta, eu já vou deixar linkada aí pra vocês. Com todas as receitas, eu separo por foto. Tipo assim, eu levei a Elsa. Aí tem a foto da Elsa e tem todas as receitas, todos os exames. O que aconteceu com a Elsa, por que que aconteceu. Tudo nesse negocinho. O medicamento que foi usado. Se você não viu, vai lá o card aí, ó, pra você ir lá. É muito importante, a gente que tem muitos gatos, a gente ser organizado nesse tipo de coisa. Precisa, né? A gente precisa ter uma organização. Não pode ser assim, não. Mas na hora que ela adoece, a gente pega tudo que tem dela e já leva junto, entendeu? Nem todo mundo tem que, graças a Deus, aqui o pessoal... É difícil. Às vezes você mora num lugar que não tem veterinária. Não tem veterinária tão próximo. Ou já tá noite. Porque aqui, assim, toda vez que chega a noite, fica alguém doente e a gente convulsiona, né? Porque... Eu fico louca. Você fala aqui, e agora? Eu não vou conseguir pegar um Uber, não tem nenhum lugar aberto. Os 24 horas tudo é uma bosta, porque o 24 horas que tem aqui foi que o Miguel morreu. Nós disse que nunca mais entraria lá. Nunca mais entrou lá. Então, por exemplo, se alguém ficar com febre, a gente já sabe. Vamos dar o remédio de febre, vamos controlar isso até o outro dia. A gente tira a temperatura com um termômetrozinho. Então, olha lá... Como é o nome daquele negócio que foi no Tobinho lá junto? É... Tá lá dentro da minha gaveta. É... Glicerina? Glicerina. É glicerina, né? Baselina. Baselina. Você põe na pontinha do termômetro e põe lá que fica mais fácil, galera. Fica sequinho, né, Tobinho? Pra tirar o... Você vê a temperatura, dá o medicamento e tem calma, observa ele, anota tudo o que tá acontecendo. Se vomitou. Tira foto do vômito, foto do cocô. Foto de tudo que tá acontecendo. Ele tá frustrado. Ele tá falando assim, ó, ele vomitou dessa cor aqui. Ele ficou assim, ele ficou assim. Isso a gente faz tudo. Vamos fazendo tudo um... É isso mesmo. Chegando lá, a gente fala pra ela, ó, tá tudo aqui o que aconteceu assim, assim, assim. Ela já olha, já pede um exame, se necessário. E é isso, turma, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que gateira tem que ser prevenida. Tem que ter sua caixinha. Não é a caixinha, não acontece da noite pro dia, não, tá? Não, isso aqui tem anos. Isso aqui vai muitos anos. Mas eu digo pra você que eu sei que você deve ter coisinhas aí, então você pega uma caixinha. Se você não tiver uma dessa aqui pra não gastar dinheiro com isso, vocês pegam uma assim, ó. A gente pegou já de sorvete. Já faz isso. Aqui, ó, de sorvete. Aqui tem mais bula, mais bula, mais coisas de gato, mais coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Conta e coisas que não pode ser prevenidas. Isso, eu vou pôr no tudo aqui a sorvete. É uma bojinha. É, ó. É sorvete. Na casa aqui já é sorvete. Então, né, sobra. E é isso, gente. Vocês têm farmácia aí? Conta pra nós como é que vocês fazem. Se vocês quiserem uma ajuda, uma dica, a gente pode fazer uma listinha do que é primordial, que é o termômetro, o cortador de comprimido, o aplicador de remédio, o remédio para febre, essa adipirona, inalador, o que mais? Se você tá aí numa vitamina, um antibiótico, um anti-inflamatório, uma pomadinha para pegar alguma coisa, um colírio para o olho, porque aqui tem essas coisas. Aí, se não ficar um ruim do olho, a gente já sabe, pega a trubicina lá, joga lá. Pronto. Ah, o Toquinho ficou ruim da boca? Falando que ficou ruim da boca, pega lá a pomadinha da boca aqui, ó. Você vai lá e faz... Porque o Toquinho, ele tem mania de comer as bichinhas da parede. Não é ruim ainda, ele não para. Ele fica com os bichinhos da parede, ele fica caçando aqueles bichinhos. E ele come tudo que é bichinho que anda. Aí, quando vai castrar as fêmeas que tomam remédio, né, agora não toma mais, mas tomava, a gente tinha os antibióticos, só levava, ela falava, ó, dá por tanto dia esse aqui, esse outro por tanto dia. É que é assim, turma, tem casos e casos, né? Nós estamos falando de coisinhas corriqueiras do dia a dia, esses que a gente sabe como lidar, porque a gente sabe lidar, é igual os filhos. A gente sabe até onde a gente vai, né? Aí, é igual os filhos, né? Teve uma febre, tá gripadinho, você sabe o que fazer pra uma gripe, uma febre, alguma coisa que você sabe, né? Ou pra você segurar até o outro dia você levar. Não tem como não levar, gente. A gente, no final das contas, sempre acaba levando só pra... Só pra você, às vezes, você mesmo dar uma acalmada, assim. Minha mãe precisa muito disso. Eu sou, eu sou. Eu sei tudo, eu faço tudo certo. Quando eu chego lá, a doutora fala pra mim, assim, Ela tá melhor que nós duas juntas, tá tudo bem. Silvana, você fez tudo certo. Mas eu preciso de ouvir isso. É porque a gente, é igual a gente tava conversando sobre as doenças, né? Fibre, fel, essas coisas. É complicado. A gente começa a convulsionar em enlouquecer, né? Então, ou você tira essa dúvida e fica normal, ou então você fica doida com a dúvida, né? Então, é basicamente isso. Não é fácil ser... Eu vou falar mãe de gato, que é isso que eu sou, né? Sim. Não é fácil. Eu enlouqueço. Eu tenho tudo isso daqui, mas isso tudo pra mim não quer dizer nada. Que a doutora veterinária não me tranquiliza. A gente precisa ouvir dela, né? Eu preciso ouvir dela. É lógico que o cortador de comprimido eu necessito, porque quando chega os comprimidos eu tenho que cortar. O remedinho de vermelho eu acabo cortando. É tirar a temperatura. Eu necessito de tirar a temperatura, né? Sim, a gente tem que ver eles a amuada, a gente vai lá e... E outra coisa, dar um remedinho pra febre, a gente tem que dar. Você não vai deixar o gato ficar ruim ao ponto de você mudar. Chegando lá, você fala pra doutora, ele teve febre, eu dei isso, entendeu? É assim que funciona. Ai, você não sabe o que é uma conjuntivite? Todo mundo sabe. Não, isso dá pra saber. Grito e conjuntivite você sai, essas coisinhas a gente sabe. Mas coisas comuns do dia a dia que dá pra você aprender a lidar. Agora, a parada fica louca, você corre. Ah, filha, eu sou dessas, hein? Ela fica, mãe, tá tudo... Não, filha. Minha mãe vira e mexe, gente. Tá aqui quieta, ela olha assim. Ai, a Elça tá tão estranha. Tá quieta? Nossa, a Elça tá muito estranha. Ai, ela vira pro outro lado. Nossa, o pepino tá legal. Eu falo. Nossa. Hoje foi a dona, né? A dona deitou ali, eu falei assim pra ela assim. Ô, filha, a dona tá deitada, né? Fica com ela pra ver, né? Minha filha foi lá e eu falei, tá tudo bem, mãe? Ela vai, não. Eu acho ela tão estranha. Todo mundo que dorme demais tá estranha. Ela é, a campeã do mundo. Tá estranho, tá estranha. Só que eles tão envelhecendo, ficando adulto, né? Quietinho, né? Ficando senhorzinho, então eles não têm aquele agito. Você tira pelos quatro, né? Eles tomam energia assim, surreal. Nicole, Fridas, eu. Nossa, a Nicole hoje, ela tava tão ligada de manhã, turma. Ela tinha vontade de morrer umas dez vezes. Mas ela tava tão ligada, tão ligada, que ela saia catando todos os fios que tinha na casa, assim, bolando, saindo louca, assim, virando cambalhão. Gente, ela vinha fazendo assim, ó. E ela bolava com a galera, andava de lado. De pé, assim, via tuc, tuc, de pé. Nossa, ela tava muito doida. Então, é isso, turma. Eu digo pra você. E aí, os pequenos, concluindo, né? E aí, os pequenos, agitados, os grandes, quando eles vão crescendo, eles vão perdendo esse pique todo. Eles passam a dormir mais, né? Dormir mais, brincar menos. E ela entra em convulsão. Não, turma, é difícil, né? Vocês tão falando com a gateira que é maluca? Eu não aguento, não, turma. Por meio, eu levava eles por toda a vida no veterinário. Aí, as pessoas falam, calma, Silvana, para com isso. A doutora fala pra mim, vocês acreditam? Quando chega lá, ela gagalha, né? Tipo assim, meu, só vocês pra trazer o gato desse jeito aqui. Você trouxe o gato aqui na doutora? É porque eu achei, doutora. Ela tava muito assim. É, mas pensa que ela é só ruim, ela ama. Ela fala, ai, se todos os meus clientes fossem maravilhosos igual vocês, se preocupasse. Eu fico, eu fico. Ai, meu coração dói. Vocês sabem como isso. Gente, ontem ela chorou por causa do Pipinha, não foi? Foi. Pipinha tá com o estômago zoado, mas eu acho que a gente acha que foi por causa do... Remédio de verme. Remédio de verme, né? Ele que tava botando o verme pra fora. Então, a gente acha que causou um rebuliço. Um rebuliço dentro dele. Eu li, né? Eu li, eu sou de um grupo onde tem umas veterinárias, um pessoal, né? Mas, como chama a filha que cuida aqui? Protetora. As protetoras. E elas cuidam, assim, de massa, né? De muitos. Cuida. E elas falaram, né? E eu só leio, eu escuto. Às vezes eu pergunto alguma coisa. Então, elas falam que... Tem lá um... O que que elas falam lá? Que quando você dá um remédio de verme, eles estão muito atacados de verme, dá uma confusão dentro do bichinho. Entendeu? Tem uma substância, umas coisas que ela fala e os bichos atacam de uma forma por dentro que eles acabam ficando ruinzinhos. Até elas falam pra dar chazinho de hortelã. Hortelã, ela vai fazer... Então, eu me lembrei disso, deitada lá na cama e já morrendo de chorar. Porque eu sou assim, né? Eu choro até eu achar uma solução. Ela chora. Pras minhas lágrimas. E hoje eu vou fazer o chazinho e vou dar pra ele. Sim, ele tá tomando o Gavis, que é um... Ele fala que tem umas toxinas que elas soltam e faz uma... Mas o homem pra solta é insegurar do bem. Tá bem. Então, eu vou dar pra ele e depois eu conto pra vocês como é que foi. Certo, conta pra gente o que é primordial dentro da sua farmácia, o que você acha que não pode faltar, certo? Isso. Se você tem uma farmácia, como é que você faz? Você enlouquece quando nós enlouquece? Porque minha mãe, ela é a campeã número um. Eu sou. Gente, teve uma vez que eu tava... Eu acho que eu tava no banho. Eu tava lavando o cabelo. Eu saí do banheiro com sabão, com o que tivesse no cabelo. Ah, pelado. Não tinha passado nem sabão. Aí, eu só enxuguei o cabelo, fiz um coque, chamei o Uber e não saí. É, turma. Não sei, turma. Eu não sei lidar com a morte, eu já falei pra vocês, né? De ninguém, de gente, de bicho. Eu não consigo lidar, me dá um desespero, uma dor por dentro. Ó, a amiga fala pra mim assim, Silvana, eu perdi uma filha, eu perdi meu pai. Gente, acaba com a minha vida. Toda vez que eu lembro, eu choro, eu remoo aquilo por dentro. Eu consigo sentir a dor. É louco, né? É difícil, né? Os bichos me deixam louca. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Está tarde, porém, estamos aqui. É. Certo? É só assim, turma, pra vocês. É uma alerta, né? É uma dica. Uma dica de gateira. De gateira alucinada. Aquela gateira maluca que eu sou mesmo, né? E vou mostrar pra vocês essa farmácia aí que é grande, né, gente? É bem grandinha, né? Quando ela foi juntando as caixas, eu fiquei assim, valendo. Eu fui fazer uma faxina, né, turma? Pensa o tanto de grana que tem nisso aqui, galera. Eu fui fazer uma faxina, olhar tudo que eu tinha, examinar tudo. Tirar pras coisas que já venceu fora. As coisas que joguei muita coisa fora. Porque quando eu vou comprar, se eu achar um preço bacana, as coisas, gente louca, eu compro dois, três e deixo aí. Eu tenho muito gato. É, e assim, né, vamos supor, a gente levou na veterinária e trouxe a medicação. Fica aí, se não usa, quando vem isso, a gente vai enxocando fora. Se eu morasse perto de vocês... Infelizmente, pessoal. E vocês necessitassem de algo que tem aqui nessa minha farmácia, seria com todo prazer que eu daria, porque eu dou aqui pros vizinhos, tá, turma? Sim, elas sempre vêm e falam assim, ai, o gato tá com isso, tá com aquilo. Aí a gente, ai, tem um remedinho esse aqui. Esse meloxivete a gente deu pra gatinha da Reda, lembra? Foi, foi. Que ela tava ruim, mancando, ficou top. Então, a gente ainda, se tem uma receitinha, elas vêm aqui. Eu tenho umas amigas do Zap que moram aqui em volta, elas mandam recado pra mim. Se eu tô precisando disso, eu tenho aí, eu tenho, eu dou. Eu sou dessa, turma. Eu quero o bem pra mim, o bem eu quero do mesmo jeito pra vocês. A gente sabe mais assim, eu sei que tem as pessoas que são contra esse tipo de coisa, né? Com certeza, críticas é o que não vai faltar pra mim, né? É, diz sempre o limite. A gente não ultrapassa o limite, nem substitui o veterinário. É isso que a gente quer dizer pra vocês. Nós não somos, eu não sou veterinária e não sei medicar ninguém. Também não, não, não dizemos pra vocês que qualquer coisa dessa substitui o veterinário. Coisa simples, gente. Coisa simples, não precisa ser no veterinário. Porque tem aquela espera, né? Tem o fim de semana, tem o dia que o cartão vira que é depois de amanhã e o veterinário não aceita. Um pouco mais aconchada, né? Você precisa de passar aquele dia. E o que me deixa mais revoltado se eu não é hoje o veterinário, não a nossa amiga, né? Porque ela deixa a gente pôr pendência e paga quando dá. E pagar depois. Mas as outras, se você chega e precisa desse apoio, que eles deixam e você paga depois, ou faça um boleto, qualquer coisa, isso não existe não. Parcelar, não vem com essa não. Aquela especialista em medicina felina, eu tive que pagar tudo à vista se eu quisesse que o saio não ficasse visto. Se não, podia pegar e levar embora. E a gente tem que conviver com a incerteza, né, turma? As pessoas criticam a gente por a gente dar um medicamento, mas muitas das vezes, as nossas loucuras é que salva eles, né? Até chegar o veterinário e fazer uma mudração. Não tem veterinário, não tem como fazer tal coisa pra fazer o quê, né? E fazer um exame, que isso não consegue ser feito na mesma hora, né? Quando eu levei a Jess, eu fiquei enlouquecida, por quê? Nem o laboratório tinha exame pra aquele dia. E eu tive que esperar com a Jess o outro dia. Aí ninguém me avisou que tinha jejum, eu ainda fui ficar louca porque tinha que ter jejum. É, essas coisas, turma, que é inesperadas. Não é que a gente quer ser a veterinária, eu não sou, não. Eu sou mãe de gato. A gente procura fazer o melhor, né, gente? E procuro fazer o melhor pra eles. Eu dou a dica pra vocês, porque é assim. Quando eu vou pra veterinária, eu carrego meus remédios. A gente sempre tem alguém que pergunta alguma coisa. E quando, a gente é sempre muito sincera. Se você vir perguntar, se eu mostrar o gato, fazer alguma coisa, a gente sempre fala, ó. Isso aí, isso é veterinário. Ó, isso aí não dá pra gente falar qualquer coisa. Ó, isso aí tem que levar urgente. Ou então, ó, não, isso aí, ó. É um colírio, você resolve, ó. Isso aqui você pode fazer. É igual. Você já vermifugou? Você já não sei o quê? Eu nunca, nunca cuidei de gato com infecção de urina. Não, ainda não. Eu nunca cuidei de gato com renal. Não. Eu nunca cuidei, né? Nem com FIV, nem felve. Não. Essas coisas ainda não. E não vou dizer pra vocês que eu estou livre de cuidar. Não estou livre. Só que eu ainda não tenho como falar com propriedade a respeito dessas coisas. A gente sabe um pouco com as amigas que a gente tem, que tiveram esse problema, já contaram, né? Que sofrem, que tiveram. E elas relatam pra gente o que faz, como faz. Tem aquelas visitas periódicas aos veterinários. Tem aquele acompanhamento sério, né? Pra quem tem FIV e o felve. Tem aquelas vitaminas. FIV de urina é aquela ração que eu tenho medicamento. Tem que dar. Tem que desobstruir, às vezes, se tá obstruindo o canal. Se tá obstruindo. Essas coisas eu sei, porque a gente participa uma com a outra, né? Mas cuidar ainda não. Mas se for pra mim cuidar, eu já tenho um monte de dica. Eu acompanho as minhas amigas que sofrem com isso, entendeu? E a gente sempre mostra, né? E não vou sofrer assim desesperada, não. Porque pra tudo tem um jeitinho, né? É basta a gente ter boa vontade e cuidar dos nossos filhos de pelo, né? Não, turma. Cuidado pra eles não subirem pro telhado. Tele sua janela, tele sua porta. É importante, né? Tenha muito cuidado pra eles não saírem, não se contaminarem. Não ser morto por veneno, por pancada, né? Atropelamento. Olha, eu já tive que pegar o irmão do Luva, que tava morto, envenenado duro. Foi a pior experiência da minha vida. Eu só peguei por causa das meninas que estavam chorando. Nós salvamos a gatinha também com caravão ativado. Nós chegou em tempo, elas chamaram a gente. Gente, mal dali. E a gente tinha aqui na nossa farmacinha, coisa que agora a gente não tem, mas usou. Mas é uma boa você ter aí. É uma boa ter essas coisas que te dá tempo de você chegar até o veterinário. E tudo de fato. Certo? Então, é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí uma dica. Qualquer dica, o que você tem, como é que você faz. Vamos bater papo, né? Se você acha que faltou alguma coisa importante nessa farmácia, conta pra nós. Conta pra nós, que nós queremos ter, né, turma? Certo. Às vezes você tem uma dica, uma ideia, alguma coisa. A gente quer também. Gente, se vocês compraram alguma coisa diferente pros gatos, brinquedos e coisas, também deixa aí nos comentários. Que eu gostaria de comprar algo pra eles, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. Tá chegando o Natal, nós temos que comprar presente. Certo. Nós, mãe de gatos, precisamos, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Assiste os anúncios se você puder. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.